a galera andamos de moto bastante todo mundo agora e aqui essa linda eu acho que é por isso que eu não tô monetizando direito galera tá massa de anésis tão curtinho a caralho eu tô acabado a gente tentando de moto não beleza a gente vai no hotel eu quero andar ainda não vai na garupa da motociclista mais famosa aí do é mais cascagrossa aí da internet o que é o que é o o aceito Galera, estou aqui na garofa da Elie, acelerada. Que moto é essa amiga? Eu vou na RT. Olha isso cara, tem som. É uma moto escura. Não dá pra gente ouvir música? É, eu não coloquei. Tinha que colocar no bluetooth. Ah, é função. Porque eu acima o sinal. Segura nela! Segura nela! É uma moto escura. É uma moto escura. Uhul! Eu avisei lá que pode né? Está bem de boa né amiga? Não está cheio. Não, eu não vou por isso. Nossa, é muito fechido esse bebe né? Caracalho. Amiga, veio a minha vida. Veio a minha vida. É, é muito amor. Olha o céu! Olha o céu! Olha o que dia está despertando. Olha, isso é nem isso aí que eu vou na garotinha. Olha, isso é nem isso que eu vou na garotinha. Olha, isso é nem isso que eu vou na garotinha. Uhul! Essa é acelerada, hein? Que coisa melhor! Eu estou a fazer um pouco, hein? Tchau... Vai para o ar! Vai para o ar! Boa! Tchau! É, ela é quase feita pra ele Eu tô sozinha com a garota Nossa, eu vou matar a garota que eu tô sozinha É bom a garota, né? Meu, que delícia Você não se importa com nada, você só curte Né? Elisa, o piloto é demais, velho, falou É, eu tô sem marcação, então eu não tô abusando É, não dá pra abusar, né? Eu também tava com medo, sabia? Mas dá pra deitar bem mais Nossa, ela deita, eu tô deita pra tudo que essa moto deita Agora sem macacão, a gente também tá sem, então É, a gente tá de calça jeans aqui, gente Mas tem que fazer macacão Você tá com a casa da Porsche também? É Ai, Gormit Velho, que massa Ela é um scooterzão pra flotar Tipo um scooter, né? É um scooterzão Meu, muito bom ali Só curte isso, eu tô mais curto aqui agora Galera, primeira vez que eu tô aqui com a Eli, ó Acelerado, eu vou deixar o canal dela aí, o Instagram dela aí E na garupa dela, meu, ela acelera muito Pô, ela quase deitou essa moto Sério? Ela tá um scooterzão Quase deita, né, amigo? Quase deita, né, amigo? É, só não deitei muito E o peixe não tá com o macacão É, isso tá com o macacão Mas, meu, vocês não tem noção que essa mulher anda? Elisa, tá com a carreira É o morcegão da BM Você foi ótima garupa Você já pilotou aqui? Ele recebou a garupa Ela é muito boa na garupa Você vai junto, assim, vendo Eu, por favor, onde, garupa? Eu vou falar de uma hora, amigo É lógico, velho, dá um medo Dá medo Dá umas deitadas, assim, ó Você deita juntinho Eu nunca atraso em garupa Eu não tenho gente deitando Só em rua, gente Ah, eu entendi muito, amiga Eu vou caminhar com seus xixi Macacão, bonitinho Ah, só ativa Eu preciso comprar um macacão pra mim Agora que começar a procurar O macacão dá pra deitavo, só mais Cara, eu tô de cara Eu gostei muito, amiga Valeu mesmo pelo rolê, hein Gente, é a primeira vez da Elia aqui no canal Eu acho que eu vou soltar um vídeo só desse rolê Porque foi muito massa É, né? Olha, a experiência da garupa é muito legal também É massa E garupa é muito ciclista também Lógico que é Eu comecei na garupa É, eu comecei na garupa Mas, eu comecei na garupa Pô, caralho, tem que sair da garupa Que louca tem Mas se não quer Não tem problema não Não tem pressão também Não tem problema não Valeu, amiga Muito obrigada A vida Adorei Adorei te levar da garupa Ah, meu, vou na garupa Vou pôr a música Ela vai colocar essa música Com certeza Vou pôr, amiga Altos memes, altos memes Galera, fala Tudo bem? Essa aqui é a Eliana Eliana é uma Lídia, né, amiga? Essa é Uma Lídia Gente, ela é acelerada Quando eu comecei a pilotar Eu já era com a dela Porque foi uma das primeiras mulheres Que eu segui Porque ela é piloto de teste, né, amiga? Piloto de teste Eu testo as motos viajando Viajando, viajando E a Eliana Quando eu conheci ela Eu falei assim Cara, o que é isso? Que loucura de mulher Eu fiquei de cara Porque é uma inspiração pra gente Por mais que a gente cresce nesse meio Eu falo que nada é relacionado a números Mas inspiração de pessoas Porque um dia a gente Não sei se um dia eu vou estar com o canal Não sei se eu vou estar com o Instagram Depois da vida Mas as histórias que a gente tem, cara Não adianta Fica Isso daí ninguém tira Né, amiga? E eu quero saber um pouco da sua história Como você começou Quando você começou a gostar de moto Sei lá, da barriga da tua mãe É, a história de começar de moto É muito interessante a história É? Do início, né? Eu nem imagino As pessoas sempre acham que Ah, ela começou porque o pai Ou porque alguém da família É, aquela história que todo mundo tem, né? Meu, a história foi o seguinte É o seguinte O meu pai trabalhava na Rede Globo E eu ia com a minha mãe Buscar o meu pai Na Rede Globo Feito ali em São Paulo No meu pai de São José E eu via sempre o Jô Soares Saindo do Fat Boy Não acredito Eu tinha 10, 11 anos de idade Cara, que massa O meu pai fazia o programa dele Terminava assim 11 horas Minha noite Super tarde A minha mãe ficava com o carro E a gente ia buscar meu pai no trabalho E eu via meu pai saindo Eu vi o Jô Soares saindo do Fat Boy E eu tinha que se vir na moto Tarde e no noite Eu era apaixonada naquela moto, né? Então o Jô Soares foi meu grande influenciador Olha que engraçado Gente, ele é doido Só que é irônico Porque o Jô Soares depois Virou um cara super contra a moto Porque ele sofreu um acidente muito grave E ele começou a fazer várias assim Eu estou caçando alguém Que tem um casaco comigo Eu? Minha sorte Eu esqueci que eu ia fazer Só que eu mesmo Vem aqui de lado Mostra teu louco Gente, ele achou que eu só tinha Mocacão de plantar Vem contar Que história agora no vídeo Vem contar Ele achou que ele só tava com um macacão de piorar Não, eu tinha parado Eu esqueci que eu apresentava o prêmio do evento Eu só trouxe macacão Roupa de cordura Daí todas as minhas blusas são de marco É Monster, Open Stars É equipamento É sete horas, né? A gente vai lá gravar você Seis e meia É, tava dobrado assim, ó Tava na loja A gente vai lá escutar você falar Verdura, gente Ele que trouxe o filme aqui Ai, que massa E daí o Jô Soares virou conta Primeiro, virou um cara que teve um acidente E tem essa parada até hoje Entendo no vídeo do Vasco Super irritado Nossa, que duro Mas ele foi mais intimador Embora depois ele virou super contra a moto Você tinha boa idade mesmo? Dez, onze anos Eu vou fazer dezoito anos e vou comprar a primeira moto, né? Só que eu com dez, onze Eu achava que minha primeira moto ia ser uma fat boy, né? Ah, sim Não, a gente sempre acha, né? E aí ia começar a chegar chegando, né? Foi um scooter que, cara, nem existe mais Acho que uma Brande Jaguar Aham Mas o nome é chique Ah, Brande Jaguar Azulzinha, dois tempos E eu era a mina do scooter, né? Nossa, só no olho Que nem tinha scooter, cara É verdade Era uma novidade Ela tem um pneuzinho meio treio Não sei pra vender Se eu achava no mercado Não entendei alguma No mercado negro No mercado negro não tem No mercado negro não tem Tipo RD Eu acho que eu até teria hoje de lembrança, né? E aí eu comecei com scooter Aí fui mudando Tive o GS500, a Suzuki Intruder Aí mudei pra BMW Fui me apaixonando por o universo Comecei a escrever num bloco pessoal E você nunca teve um estilo em torno de moto Você nunca gostou de várias Gosto de todas Ai, que legal, cara Isso que é massa Todas E aí eu era personal perene Trabalhava com isso E fui morar em Los Angeles Estudar em Los Angeles E aí morei fora Tive moto lá fora Ia pra Vegas Final de semana de moto Gente, olha isso Pensa nessa pessoa Ela ia lá de motocão E nada E aí Resumindo a história Eu E assim Você fala Pô, ela foi lá Teve um motão Não Fui ralar Porque eu estudava inglês De manhã Trabalhava à tarde De garçonete E estudava pilates à noite Minha hora era De educação física Sim E aí Na época Eu trabalhava de garçonete Pegando muitas bandejas Na mão Eu falava Cara Eu tô curtindo mais carregar bandeja Do que da aula de personal Tem alguma coisa errada Aí Então eu voltei pro Brasil Um pouco chateada Assim, pensando Fui, meu Estou estudando tanto, né Eu não tô feliz Fazendo pós Tinha feito pós Em fisiologia Sim E parece que era destino, né Aí um editor de uma revista Viu uma reportagem Uma reportagem Um texto que eu escrevi Num blog meu pessoal Sobre uma viagem de moto Você não quer escrever uma matéria Aqui na revista moto de vento Nossa, então você tá muito tempo lá Desde lá Aí eu escrevi uma matéria Eu falei Poxa, que legal E tal, né E aí Na hora que eu abri a revista Tinha nove páginas de matéria A primeira Desde que fizeram Fizeram uma média Não tinha mulher Não Tanto que na época Que eu comecei a procurar a mulher Pra fazer matéria Não existia um grupo de mulher De moto Nossa Cara, então eu peguei desde o início Assim, eu peguei Ficou no início, início Total E daí com a revista Você começou a Eu fui a primeira mulher A começar a escrever os motos No Brasil E daí a revista Foi abrindo os caminhos Pra você Abriu o caminho Trabalhei por oito anos Saí da revista Lancei o site acelerada E agora eu voltei a escrever Com uma coluna Sobre dicas e tal Mas não mais essa matéria de nota E as marcas te chamam Pra fazer teste das motos Trabalho pra todas as marcas Porque Mas isso que é uma legal Ver uma legal Não, não É, tem que ser É, né Eu não posso Ter vítima só com uma Não, não Vaginão pequena Mas a forma que você faz é legal Porque você não vai simplesmente Vou na tua, vou pilotar Não, você mostra usando Você mostra viajando Viajando E mostrando o lifestyle da moto Que é a partir da emoção Exatamente Porque moto é emoção Motociclismo é emoção Cara A gente A gente que vive motociclismo Sabe, né Que eu tô falando Né A gente tava conversando ali Eu e a Gi Que a gente gosta muito De viajar sozinha Eu viajei muito Não, Gi Já é uma falada Isso daqui Tô tem muitos, muitos Muitos anos sozinha E, putz, é minha grande paixão Viajar Porque assim Acho que hoje Eu sou a mulher que eu sou Em relação a autoestima Graças ao seu estilo de vida A confiança Que não tem medo Que não tem medo De desbravar o mundo De participar de uma live De participar Não tem medo de nada Não tem Por conta das motos Eu te entendo Porque eu tô começando a ficar Vim também É muito bom Mas é isso que a gente leva mesmo Né Na verdade Não é nem a mulher Que dá o poder ali É a moto que dá o poder pra gente É, acho que o nosso caso É o motor dá poder E dá poder pra mulher Dá poder pro homem O nosso grupo lá de Londrina É, várias Umas tinham separado Tava em depressão Cara, foi as mulheres montar na moto Virar outras pessoas Vira a chave É, gente Vira a chave É, na hora É o que é o empoderamento da moto O motor dá poder pra mulher Dá Dá poder pra pessoa, né Dá É muito bom A gente fala a palavra mulher Porque nós somos mulheres Então quase a gente Mas cara, olha É um universo maravilhoso E pra mim É uma alegria absurda Saber que eu não sei E quebrei muitas barreiras, né Porque o início foi muito difícil Se abriu quase pra mãe Tinha de novo Muito É Senti mesmo Até hoje, né Muito E agora eu vou começar com o cara Agora eu tô começando Um canal no YouTube Você acha? Não, amiga Mas é assim É E outra É igual você falou Você veio de uma outra Essa que nem YouTube Que era YouTube Não, YouTube Falava mais uma coisa Porque assim Tem o site Tem o Instagram Eu era meio assim Quando o YouTube fechada Eu falava assim Nossa Eu vou lá Ah, YouTube não É só a molecada que vê o YouTube Eu meti essa cabeça Olha como a gente muda Todo mundo consome Todo mundo, né? É que a gente queira o jornalismo Assim, assim A gente fica por YouTube, né? Será que eu vou dar conta? A gente não tem que escrever muito Sim Escrever, eu sei o que O escrever tá acabando É que aquele negócio Tudo que é novo Sai da nossa zona de conforto A gente tem medo, né? Exatamente A gente tem medo A gente tem medo E o YouTube é novo pra nós Se não entrar no negócio De algum vídeo A gente fica batalha, né? Então tá mais uma hora Tem que renovar A gente faz uma coisa mais divertida Diga, mas ó Você sabe que estamos juntos Você pode contar com a gente Pra o YouTube Pra ajudar Legal Que é o mesmo tempo que você Da mesma forma que você Tava me dando as dicas de moto ali fora Pra mim é a mesma coisa com você É, você ajuda em tudo As dicas de viagem As dicas de segurança Sim Nossa, me ajuda muito Os lançamentos de moto Porque geralmente as motos Chegam pra mim Antes de chegar na concessionária É, então É bem legal, né? Não, e aí ele me dá uns toques Muito massa, né? Muito legal É, eu sei Amiga, que orgulho, cara Muito massa você tá com ela Porque foi uma das primeiras Realmente É A primeira Literalmente a primeira Sempre Ela sempre foi uma gente boa comigo Meu Sempre querida Nem sabia ainda quem eu era Nossa Não, mas tem que ser, cara Verdade Todo mundo tem o seu valor Você primeiro Eu tenho uma coisa Com certeza A gente também A primeira É A Fih conversou comigo Um tempão, né? Mas Lá no começo A Fih de Outlook E no Instagram Não, foi no Instagram Mas foi bem no começo Assim Eu estudei em 2015 Não, e nosso santo bateu, né? Acho que de nós três Sim, mas Santo bate até Em 2015 Eu chamei a Eliana Porque eu comecei a estudiar ela Foi a primeira mulher Assim que eu vi Votou triste e tudo Eu comecei a estudiar ela E tudo Eu achava do caramba Eu falei Cara, você me viu tanto Que não sei o que Me fala como é que é esse negócio Ela me falou Me falou Cara, que massa E tal E eu falei Vou estudar Vou correr atrás Ela me perguntou Como é que faz pra trabalhar Como é que faz pra trabalhar com moto Assim E é legal isso Porque você gosta de inspirar Você não pensa assim Poxa, vai chegar alguém Vim confiar Não, você gosta Ela abraça a gente Nunca vai confiar em gente Nunca Exatamente Personalidade Tem sua personalidade Tem sua personalidade Tem muito pouca mulher ainda de moto Tem muito Ela é um universo É muito pequeno É muito masculino Então, cara Que venha muito Cada um tem a sua característica Agia Tem esse jeito Todo carquero Não, cada um É muito de um jeito Toda super Vamos, vamos Nossa, gente É demais Nossa, gente É demais Muito chique no último Ela é É A boa toda piadista Ai, eu sou a louca A louca Que topa tudo Ela falou Vamos em pé na garupa Vamos Sensacional É, que damos de um jeito E é isso que você tem Tem que ser de verdadeira Tem E acho que eu tô Nesse trabalho Até hoje Porque eu sempre fui verdadeira E sempre fui humilde Se você entra nessa área E não é humilde Você pode até continuar Mas de alguma forma Você vai estar sempre excluída Ah, é verdade É É verdade Amiga, eu queria te agradecer, cara Muito obrigada Eu sempre quis gravar com você Obrigada Que bom que deu tempo A gente tá pronto Que a gente andou de moda inteiro Mas, meu Que bom que a gente teve esse meu amigo aqui Agora vamos botar Acelerar Agora vamos acelerar Amiga, obrigada Tem moto lá na pista Tem moto lá na pista Deixa eu ir Cara, eu tô quebrada Meu E ela acelerar Ai, você falou Vamos fazer vídeo Gente, ela fez um vídeo Comigo na garupa, cara Ela é muito louca Ah, é Ela foi na garupa Vai rolar esse vídeo, né? Vai rolar esse vídeo também Aparecer uma mochilinha nela Ela tem que soltar Se eu fosse de você Nela eu parecia uma mochila Pô, nós não andamos na garupa, velho Diga, não é nada Ah, não Ela te chegando na minha carupa também Não vai ter outra oportunidade Nela eu parecia uma mochila 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 Ela tá tímida no vídeo, né? Ela fala e faz piada Não, não Posso sair? Pode sair, eu tô liberada Ela já vai, gente Eu tô liberada Eu tô com piada Adorei, viu? Por tudo Vou vir mais Vai pra... Vai embora ou não? Ó, ó Vai embora ou não? Ela já vai, velho? Eu tô dando uma hora pra zantar Não, não, vou, vou Vou ver como eu mando aqui Tá, não, beleza Quanto é você